Essa Cacimba O gado chega com sede pra beber O dono vem e entra água nessa gamela Essa Cacimba se confitou a lama Só tem a rama rudial do lado dela O gado chega com sede pra beber O dono vem e entra água nessa gamela É assim, como se faz com esse homem fazendeiro É assim, tem a coitada de Zé Limão do seu vaqueiro É assim, como se faz com esse homem fazendeiro É assim, tem a coitada de Zé Limão do seu vaqueiro O meu sertão agora chegou a chuva O gado urra, eu sou dono, dá o trato Os animais fica tudo animado Dá um rádio, fica lá comendo pasto O meu sertão agora chegou a chuva O gado urra, eu sou dono, dá o trato Os animais fica tudo animado Dá um rádio, fica lá comendo pasto É assim, como se faz com esse homem fazendeiro É assim, tem a coitada de Zé Limão do seu vaqueiro É assim, como se faz com esse homem fazendeiro É assim, tem a coitada de Zé Limão do seu vaqueiro Essa cacimba se conficou a lama Só tem a rama rudial do lado dela O gado chega com sede pra beber O dom não vem, tem água nessa gamela Essa cacimba se conficou a lama Só tem a rama rudial do lado dela O gado chega com sede pra beber O dom não vem, tem a rama rudial do lado dela É assim, como se faz com esse homem fazendeiro É assim, tem a coitada de Zé Limão do seu vaqueiro O meu sertão agora chegou a chuva O gado urra, eu sou dono, dá o trato Os animais fica tudo animado Tá honrado, fica lá comendo pasto O meu sertão agora chegou a chuva O gado urra, eu sou dono, dá o trato Os animais fica tudo animado Tá honrado, fica lá comendo pasto É assim, como se faz com esse homem fazendeiro É assim, tem a coitada de Zé Limão do seu vaqueiro É assim, como se faz com esse homem fazendeiro É assim, tem a coitada de Zé Limão do seu vaqueiro Música 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 O amor brigou comigo Eu fiquei na solidão Tão aqui nesse castigo Como me dói meu coração Foi você que me deu milhão e te beijo Vou matar o meu desejo Só por causa de você Sinto o prazer Se tu diz que me ama Aí eu rolo na cama Cola bem com você Sinto o prazer Se tu diz que me ama Aí eu rolo na cama Cola bem com você Meu amor brigou comigo Eu fiquei na solidão Tão aqui nesse castigo Tão aqui nesse castigo Como me dói meu coração Meu amor brigou comigo Eu fiquei na solidão Tão aqui nesse castigo Como me dói meu coração Foi você Que me deu milhão e te beijo Vou matar o meu desejo Só por causa de você Sinto o prazer Se tu diz que me ama Aí eu rolo na cama Cola bem com você Sinto o prazer Se tu diz que me ama Aí eu rolo na cama Cola bem com você Cristiano, gravações Puxa o fôlego, marque A SEMINES A SEMINES A SEMINES A SEMINES A SEMINES Acorda só um beijo que o povo chegou A fogueira tá acesa e o milho já assou Acorda só um beijo que o povo chegou A fogueira tá acesa e o milho já assou Tem muita gente aqui animado Não fica parado porque tem forró Se você vem, vem é logo e chega Eu quero uma nega que eu não danço só Tem muita gente aqui animado Não fica parado porque tem forró Se você vem, vem é logo e chega Eu quero uma nega que eu não danço só Eu não danço só Eu não danço só Só danço com uma nega que sente um cheirinho de pó Eu não danço só Eu não danço só Só danço com a negra que sente um cheirinho de pó Acorda São Pedro, que o povo chegou A fogueira tá acesa e o milho já sou Acorda São Pedro, que o povo chegou A fogueira tá acesa e o milho já sou Tem muita gente aqui animado Não fica parado porque tem forró Se você vem, venha logo e chega Eu quero uma negra que eu não danço só Tem muita gente aqui animado Não fica parado porque tem forró Se você vem, venha logo e chega Eu quero uma negra que eu não danço só Eu não danço só, eu não danço só Só danço com a negra que sente um cheirinho de pó Eu não danço só, eu não danço só Só danço com a negra que sente um cheirinho de pó Eu quero uma negra que sente um cheirinho de pó Eu quero uma negra que sente um cheirinho de pó Eu sou raparigueiro e adoro um cabaré Mulher de enxame, não aproveita quem não quer Eu sou raparigueiro e adoro um cabaré Mulher de enxame, não aproveita quem não quer Saio na rua com a cara de boneco Não posso ver um boteco que vou logo piritar Se vou tomar minha primeira bicada Volte logo caprichada que eu quero me embriagar Saio na rua com a cara de boneco Não posso ver um boteco que vou logo piritar Se vou tomar minha primeira bicada Se vou tomar minha primeira bicada Volte logo caprichada que eu quero me embriagar Aí eu tomo todas, eu não vou quebrar o trato Já me acho com a cara de barraco Aí eu tomo todas, eu não vou quebrar o trato Já me acho com a cara de barraco Eu sou raparigueiro e adoro um cabaré Mulher de enxame, não aproveita quem não quer Eu sou raparigueiro e adoro um cabaré Mulher de enxame, não aproveita quem não quer Saio na rua com a cara de boneco Não posso ver um boteco que vou logo piritar Se vou tomar minha primeira bicada Volte logo caprichada que eu quero me embriagar Saio na rua com a cara de boneco Não posso ver um boteco que vou logo piritar Se vou tomar minha primeira bicada Se vou tomar minha primeira bicada Volte logo caprichada que eu quero me embriagar Aí eu tomo todas, eu não vou quebrar o trato Já me acho com a cara de barraco Aí eu tomo todas, eu não vou quebrar o trato Já me acho com a cara de barraco E aí eu tomo todas, eu não vou quebrar o trato E aí eu tomo todas, eu não vou quebrar o trato E aí eu tomo todas, eu não vou quebrar o trato E aí eu tomo todas, eu não vou quebrar o trato E aí eu tomo todas, eu não vou quebrar o trato E aí eu tomo todas, eu não vou quebrar o trato E aí eu tomo todas, eu não vou quebrar o trato E aí eu tomo todas, eu não vou quebrar o trato Dança e forroa na cidade de Nemeira Peguei uma lourinha boa, que gatinha de primeira Chegando lá o safoneiro não é mole Quando ele puxa o fole, é forro a noite inteira Dança e forroa na cidade de Nemeira Peguei uma lourinha boa, que gatinha de primeira Chegando lá o safoneiro não é mole Quando ele puxa o fole, é forro a noite inteira Viaja pinga, cara, tome essa pinga Você não saiu da ginga e não pare de dançar Vou namorar e vou pagar minha despesa Caçou, tramai, cerveja, pra minha loura tomar Viaja pinga, cara, tome essa pinga Você não saiu da ginga e não pare de dançar Vou namorar e vou pagar minha despesa Caçou, tramai, cerveja, pra minha loura tomar Vou pra São Paulo, terra de mulher bonita Onde a gente faz a fita, fico doido pra danar Se chego lá, eu te namoro, eu vou fugir Aí eu vou, Piauí, terra do fracaguear Se chego lá, eu te namoro, eu vou fugir Aí eu vou, Piauí, terra do fracaguear Tá sem forró, na cidade de Limeiro Peguei uma lourinha boa, picadinha de primeira Chegando lá, o safoneiro não é mole Quando ele puxa o fole, é forró a noite inteira Dancer forró na cidade de Limeiro Peguei uma lourinha boa, picadinha de primeira Chegando lá, o safoneiro não é mole Quando ele puxa o fole, é forró a noite inteira Viaja pinga, cara, tome essa pinga Você não saiu da ginga e não pare de dançar Vou namorar e vou pagar minha despesa Que a sota mais cerveja pra minha loura tomar Viaja pinga, cara, tome essa pinga Você não saiu da ginga e não pare de dançar Vou namorar e vou pagar minha despesa Que a sota mais cerveja pra minha loura tomar Vou pra São Paulo, terra de mulher bonita Onde a gente faz a vida, tipo doido pra danar Se chego lá, o fina mora em rocurgia E eu vou, Piauí, terra do fracaguear Se chego lá, o fina mora em rocurgia E eu vou, Piauí, terra do fracaguear E eu vou, Piauí, terra do fracaguear Cristo, Deus, gravações Para de tanto pensar E diz que ele me ama Não pensei no que aconteceu O que vale é você e eu Na minha cama Se você não me quiser Também não tem problema Vou mudar de ideia Vou pra outro esquema Tô pensando que eu agora tenho fama Se você não me quiser Também não tem problema Vou mudar de ideia Vou pra outro esquema Tô pensando que eu agora tenho fama Será que esse amor de nós dois nunca vai ter fim Eu fico só pensando nela Ela não pensa em mim As letras, mas tá correndo No meio do meu rosto E você sequer Não sente o desgosto Será que esse amor vai fugir de mim? Não durmo mais direito só Pensando nela Ela sequer não liga Só fica naquela Já tô pensando em que eu vou me acabar sozinho Pare de tanto pensar E diz que ele me ama Não pense no que aconteceu O que vale é você e eu Na minha cama Se você não me quiser Também não tem problema Vou mudar de ideia Vou pra outro esquema Tô pensando que eu agora tenho fama Se você não me quiser Também não tem problema Vou mudar de ideia Vou pra outro esquema Tô pensando que eu agora tenho fama Eu vou pegar a estrada Eu vou ficar com pena Música 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 Não sei se eu tenho culpa Porque eu bebo pinga Daí com raiva e tão te vinga Tu não era tão brava assim Eu chego em casa Eu chego em casa É aquele domingo Levo as feiras dos meninos Ainda quer se dar em mim Vem do trabalho Cansar de muito canso Eu vou fazer o rancho Que é pra mim sair daqui Mas só de raiva vou rasgar os meus papéis Vou largar essa mulher Pra parar de discutir Mas só de raiva vou rasgar os meus papéis Vou largar essa mulher Pra parar de discutir Saio na rua com a cara de babaca Vou comprar uma macaca Se o povo não dá fé Já tô cansado de tanto levantar De mancho essa macaca De mancho essa macaca No lombo dessa mulher Já tô cansado de tanto levantar De mancho essa macaca No lombo dessa mulher Não sei se eu tenho culpa Porque eu bebo pinga Tá com raiva e tão divina Tu não era tão brava assim Eu chego em casa É aquele churumingo Levo as feiras dos meninos Ainda quer se dar em mim Vem do trabalho Cansar de muito canso Eu vou fazer o rancho Que é pra mim sair daqui Mas só de raiva vou rasgar os meus papéis Vou largar essa mulher Pra parar de discutir Mas só de raiva vou rasgar os meus papéis Vou largar essa mulher Pra parar de discutir Saio na rua com a cara de babaca Vou comprar uma macaca Se o povo não dá fé Já tô cansado de tanto levantar De mancho essa macaca No lombo dessa mulher Já tô cansado de tanto levantar De mancho essa macaca No lombo dessa mulher Viajar de avião não é tão difícil Eu só tenho medo das horas daquele bicho Eu tenho medo de incendiar Pra desabar Pra desabar Viajar de avião não é tão difícil Eu só tenho medo das horas daquele bicho Eu tenho medo de incendiar Eu só tenho medo doesabar Para desabar Já tô desabar Pra desabar Pra desabar Se eu pertenho a cara daquele que segura morte De um transformar para nos salvar Eu tenho um jejum do York times, viajando do zapato e ser como. Voa viajinha, voa viajinha, voa de Brasil até o Rio. Voa viajinha, voa viajinha, paraíba ou para dentro do Brasil. Voa viajinha, voa viajinha, voa viajinha, voa de Brasil até o Rio. Voa viazinha, voa viazinha, paraíba no nordeste do Brasil Viajar de avião não é tão difícil, eu só tenho medo das asas daquele bicho Eu tenho medo de incendiar, voa viazinha, para dentro do mar Viajar de avião não é tão difícil, eu só tenho medo das asas daquele bicho Eu tenho medo de incendiar, voa viazinha, para dentro do mar Eu tenho medo de incendiar, voa viazinha, para dentro do mar Não tenha para casa que segura a morte, não tem transporte para nos salvar Eu tenho medo de incendiar, voa viazinha, para dentro do mar Eu tenho medo de incendiar, voa viazinha, para dentro do mar Voa viazinha, voa viazinha, voa viazinha, voa viazinha, para dentro do mar Voa viazinha, voa viazinha, voa viazinha, para dentro do mar Voa viazinha, voa viazinha, para dentro do mar O papudinho quando chega nesse bar Que vai tomar sua primeira picada É carnaçado, tira gosto, tá na mesa Caçom cobra a despesa, que é da minha namorada O papudinho quando chega nesse bar Que vai tomar sua primeira picada É carnaçado, tira gosto, tá na mesa Caçom cobra a despesa, que é da minha namorada Aí eu tomo todas, fica igual o mamulengo Já tô aviciado, vou dar na cana no quengo Aí eu tomo todas, fica igual o mamulengo Já tô aviciado, vou dar na cana no quengo Já tô aviciado, vou dar na cana no quengo O papudinho quando chega nesse bar Que vai tomar sua primeira picada É carnaçado, tira gosto, tá na mesa Caçom cobra a despesa, que é da minha namorada O papudinho quando chega nesse bar Que vai tomar sua primeira picada É carnaçado, tira gosto, tá na mesa Caçom cobra a despesa, que é da minha namorada Aí eu tomo todas, fica igual o mamulengo Já tô aviciado, vou dar na cana no quengo E aí Música Essa galeiga tem os olhos de calão, ela se arruma quando entra no salão Tem nega e tem olho na tua mão, e eu ruindo de pra passar a mão Essa galeiga tem os olhos de calão, ela se arruma quando entra no salão Tem nega e tem olho na tua mão, e eu ruindo de pra passar a mão Eu tô lá passando a mão, eu tô lá passando a mão E eu vou em dois e pra passar a mão Essa galera ela tem um rebolado O pin de cada olho é o jeito que ela faz Até ver que você tenta ficar doido Eu que sou doido, ficando muito mais Essa galera ela tem um rebolado O pin de cada olho é o jeito que ela faz Até ver que você tenta ficar doido Eu que sou doido, tô ficando muito mais Eu tô lá passando a mão, eu tô lá passando a mão E eu vou em dois e pra passar a mão Eu tô lá passando a mão, eu tô lá passando a mão E eu vou em dois e pra passar a mão Essa galega tem um solo de calunga Ela se arruma quando entra no salão Tem nega e de ruído na tua boca E é ruim hoje pra passar a mão Essa galega tem um solo de calunga Ela se arruma quando entra no salão Tem nega e de ruído na tua boca E é ruim hoje pra passar a mão Tô lá pra passar a mão Essa galega tem um rebolado O pinicador é do jeito que ela faz Até velho de 70 fica doido Eu que sou novo ficando muito mais Essa galega tem um rebolado O pinicador é do jeito que ela faz Até velho de 70 fica doido Eu que sou novo ficando muito mais Tô lá passando a mão Tô lá passando a mão E é ruim hoje pra passar a mão Tô lá passando a mão E é ruim hoje pra passar a mão Tô lá passando a mão E é ruim hoje pra passar a mão Tô lá passando a mão E é ruim hoje pra passar a mão E é ruim hoje pra passar a mão E é ruim hoje pra passar a mão Tô lá passando a mão Se inscreva no canal Por que você não veio, amor? Eu acho que não deram o meu recado Já tô ficando doido, tô aqui desesperado Eu tô nessa peleja sem ninguém chegar Vou te amar, eu vou te abraçar, não ligue com isso Eu sou menino, moço, tô aqui sem compromisso Eu ser meu amor, você vai ficar Tenha cuidado que o amor é grande, não é brincadeira Fica aquele rato preso nessa ratoeira E você vai ver o que é amor Tenha cuidado que o amor é grande, não é brincadeira Fica aquele rato preso nessa ratoeira E você vai ver o que é amor Por que você não veio, amor? Eu acho que não deram o meu recado Já tô ficando doido, tô aqui desesperado Eu tô nessa peleja sem ninguém chegar Vou te amar, eu vou te abraçar, não ligue com isso Eu sou menino, moço, tô aqui sem compromisso Eu ser meu amor, você vai ficar Tenha cuidado que o amor é grande, não é brincadeira Fica aquele rato preso nessa ratoeira E você vai ver o que é amor Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado bem animado Ja, eu vou te ouvir E você vai ver o que é amor Obrigado.